Antes de começar o vídeo, saiba que todos os dias eu faço live stream lá na Trovo. Então vem pra cá trocar uma ideia e se divertir com a gente. Baixe o app no seu celular ou assista diretamente pelo PC no site trovo.live.com.br Obrigado e bom vídeo pra você. Fala galera, beleza? A Pentagrama voltando a trazer vídeo pra vocês e no vídeo de hoje, como muita gente me pediu, não só nos comentários dos meus vídeos, mas também em vários grupos de WhatsApp de PUBG no State. Hoje a gente vai falar sobre como montar um HUD interessante que funcione pra você. Não existe o melhor HUD. Existe o melhor HUD pra você. É totalmente algo pessoal. Então o melhor HUD pra mim não é o mesmo pra você. Porém eu vou utilizar o meu HUD pra explicar pra vocês como que eu cheguei na conclusão de colocar esses botões em tais lugares e desse tamanho. Então fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te ensinar como que você pode fazer o seu HUD. A dica que eu dou já de início é não copie o HUD das outras pessoas. Porque a maneira na qual ela joga e claro, a maneira que ela pensa pra utilizar aqueles botões em determinadas situações e times é totalmente diferente do seu. Não adianta copiar HUD de ninguém que não vai te ajudar em nada. Mas antes da gente começar o vídeo, se você não conhece meu canal, seja muito bem-vindo. Nós trazemos dicas e informações sobre jogos. Se você quiser aprender a matar mais ou a ter mais chance de ganhar, você tá no canal certo. Eu já tenho várias dicas sobre vários jogos. PUBG Mobile, PUBG da Steam. Eu tenho centenas de vídeos desde 2018. Esse aqui é o primeiro vídeo de dicas de PUBG New State. Gente, é bom você assistir. Eu vou deixar no card aqui em cima, lá no cantinho ali, ó. Pra você clicar e já assistir esse vídeo que é muito importante também. Não se esquece, as minhas live streams acontecem todos os dias, de noite, lá na Trovo Live. Cria sua conta, baixa aí no seu celular, tablet ou acessa o link direto na descrição aí. Mas cria a conta e me segue, beleza? Agora, sem ser mais delongas, vamos pro vídeo. Bom, galera, vamos entrar aqui nas configurações e vamos lá. Seguinte, ó, eu vou aqui em Controles, Editar e é claro que vocês já estão vendo esse meu HUD. Eu achei engraçado que na época do PUBG Mobile tinha gente que zoava o meu HUD, mas mesmo assim eu conseguia matar uma galera aí, né? Mas enfim, esse aqui é o meu HUD. Eu confesso pra vocês que esse HUD aqui, ele não foi 100% pensado. Porque todos os botões que vocês estiverem vendo no lado da esquerda, tirando o de abrir inventário, o de se movimentar, que é o analógico, e o de atirar, todo o resto eu joguei pra cá pra deixar a minha direita mais livre, mais clean, pra eu conseguir utilizar esses botões melhor, tá? Então eu vou explicar pra vocês porque que eu montei esse HUD, além dessa pequena explicaçãozinha aqui, tá? Bom, primeira coisa, eu sou um jogador que gosta de jogar com gatilho, tá? Se você não joga com gatilho, é ainda melhor. Você já sabe como que você mexe seu dedo, então pra você é até melhor. Então assim, ó, esse HUD foi pensado em usar gatilhos, tá? Claro que você adapta do jeito que você quiser, como você preferir, tá? Bom, primeira coisa, vocês têm que entender que a tela, pra quem vai jogar com quatro dedos, ela é dividida em quatro partes. Então você vai fazer uma cruz bem no meio da tela, assim, tá? Você sabe que se você joga desse jeito aqui, ou seja, analógico e dedos indicadores, você sabe que o seu dedo indicador da esquerda, geralmente é pra atirar. Tem pessoas que invertem, preferem mirar na esquerda e atirar na direita, mas estou dando exemplo pra vocês com atirar na esquerda e mirar na direita, tá? Então assim, o meu dedo indicador, como eu uso só para atirar e eu uso gatilho também, ele vai ficar exatamente lá em cima onde vocês estão vendo. E acabou. Se vocês gostam de jogar sem gatilho e querem levar outras funções lá pra cima, vocês podem, mas no final do vídeo a gente fala sobre funções. No meu canto direito, em cima, eu uso o dedo da mão direita, o indicador direito, pra poder apenas mirar, como eu disse. Se você não usa gatilho, você vai colocar outros botões, outras funções que o seu dedo indicador pode fazer, tá? Como por exemplo, o próprio inclinar, tem gente que bota pular, agachar, reload e a mira num canto só. Tem gente que gosta de fazer isso. Beleza, tá tudo certo, não tem nada de errado. Cada um faz o ranciongente que você quiser. No meu canto direito, embaixo, que é exatamente ali onde estão as armas, eu utilizo o meu dedão, né? O meu dedão aqui, pra mirar, certo? Pra inclinar já mirando. Por que inclinar já mirando e atirando? Como eu disse pra vocês, lá no card no início, tem um vídeo que eu explico pra vocês. Como que eu otimizei a minha gameplay fazendo várias configurações no jogo. É muito importante você assistir se você não assistiu. Eu abro, de repente, a mochila, a caixa dos jogadores ali, pra pegar item no chão. Lutio com o botão também no dedão. O que mais eu faço ali? Eu troco a mira que eu estou utilizando em tempo real com o dedão. Eu faço reload, eu pulo, eu agacho e eu deito também com o dedão. Assim como trocar de arma com o dedão. Eu faço tudo isso com o dedão. Inclusive, trocar pra pistola, trocar pra granada. Eu faço tudo isso com o dedão. Mas por que você colocou tantas funções pra fazer só com o dedão? Calma, pequeno gafanhoto, você vai entender já já. E no canto esquerdo, como eu disse pra vocês, eu deixei funções inúteis, ou que eu não uso muito, pra esquerda. Porque como eu uso só o botão de dedão pra analógico, pra entrar no carro, pra mudar o zoom de uma 6x ou uma 8x, pra usar a cura, pra abrir o inventário, ou até mesmo pra comprar os itens pelo Air Drone. Eu não sei se você fala o drone. Enfim, que vocês estão ligados que eles trazem a caixinha. Então você percebe que eu distribuí várias funções pra esquerda e pra direita pros meus dedões. E agora você vai entender por que que nesse HUD de quatro dedos, onde eu uso gatilho pra apenas atirar e mirar, por que tantas funções nos cantos e apenas um dedo pra usar cada uma delas. O que você precisa saber sobre HUD numa construção, é que existem botões e botões. Ai, Peter, o que você tá falando? Como assim? Existem botões que você vai apertar junto com outros botões, ou seja, você vai combinar sequências ou até mesmo apertando tudo junto. E existem botões que são funções que você precisa estar parado, ou que você não precisa estar se movimentando, ou que você pode fazer à parte, e principalmente que você não faz junto com outros botões. Por exemplo, o que que você que tá me assistindo agora costuma fazer na hora que você encontra o player? Você costuma agachar, mirar, tá? Você atira e anda. Vocês entenderam que eu fiz quatro, quatro. Isso é se você colocar a configuração incertinha, você faz sete funções ao mesmo tempo. Seis, talvez. Mas vocês perceberam que com quatro dedos, eu consigo fazer quatro coisas ao mesmo tempo, e são coisas diferentes? Agora eu te pergunto, Você consegue pular, agachar, deitar, fazer vault, e abrir o minimapa ao mesmo tempo? Não, você não consegue. Por quê? Porque são funções que você faz um pouco mais isolado. Tá entendendo o que eu quero dizer? Claro que você pode combinar o agachar e o deitar com outras funções. Claro que você pode. Mas entre elas, fazer as três ao mesmo tempo, você não consegue. Por isso que algumas funções, se você usar a cabeça pra você montar seu HUD, você vai isolar elas em algum canto, porque elas vão ser usadas em específicos momentos. Você pode usar ela com outras coisas que são totalmente combáveis. Como por exemplo, você pode agachar, mirar, atirar e se movimentar. Você pode deitar, mirar e atirar, por exemplo. Tá entendendo o que eu tô querendo dizer? Então, essas funções, presta bem atenção, essas funções que, se você tentar fazer elas ao mesmo tempo, não funciona, pode deixar todas agrupadas, como eu fiz ali em cima, da onde tá as minhas armas pra eu trocar entre elas, por exemplo. Entendeu? A minha esquerda aqui em cima de mim tá toda bagunçada. Por enquanto, ela vai ficar bagunçada. Porque são opções que eu faço em determinados momentos e eu nem utilizo direito. Bom, acho que o básico e a noção pra você criar o seu HUD já foi passado aqui. Se você quiser algo mais avançado, existe dentro do meu treinamento. Se você não conhece o meu treinamento, chamado Treinamento de Gameplay Evoluída, clica no link aqui abaixo, olha o vídeo no topo do site, depois você me procura, caso você tenha interesse. E aí, essa dica aqui abriu um pouco a sua mente na hora de você montar o seu HUD? Isso aqui é só um exemplo pra você entender como que monta o HUD. Eu não vou trazer vários vídeos montando HUD de dois dedos, de sete dedos, nem nada. Você, a partir desse vídeo, agora que você entendeu como que você distribui as funções dentro de um HUD, você mesmo pode montar o seu próprio. Deixa um comentário aqui pra eu saber se você gostou desse vídeo. Não esquece, deixa o like também. E claro, quando você montar seu HUD e testar, volta aqui no vídeo e fala, penta, funcionou, aprendi. Ou então fala, penta, não consegui direito e tal. Mas vem aqui e deixa um comentário pra ajudar a gente também e eu saber se funciona pra você ou não. Tá certo? Quem sabe o próximo vídeo de dica não é o de sensibilidade, que também tem muita gente pedindo. Ou quem sabe, pode ser uma gameplay, pode ser outra dica, enfim. Quem quer dar alguma sugestão de dicas que eu possa trazer pra vocês aqui sobre sensibilidade, eu já sei. Se você tiver outra coisa que você quer aprender muito no jogo, deixa aqui nos comentários e não esquece das minhas live streams lá na Trovo, todo dia de noite. Beleza? É isso, eu vou ficando por aqui. Um abraço, falou e até mais. e até mais. Obrigado.